Meus amigos, boa noite. Meus amigos, boa noite. Muito boa noite a todos. Queremos agradecer a oportunidade que foi concedida pelo nosso querido Paulo Maia, vice-presidente da Federação Espírita do Estado Federal. Queria ministrar a palestra de hoje, mas em virtude de uma reunião que está acontecendo neste momento, nos pediu para a difícil tarefa de tentar substituí-lo. E como nós estamos nos aproximando do Dia das Mães, hoje nós iremos falar sobre a sublime missão da maternidade. Então nós vamos, depois ao final, distribuir uma rosa para cada mulher, para cada jovem que estiver aqui hoje. É um presente, uma pequena lembrança da nossa federação. Distribuir também a Ave Maria de Amaral nelas, que nós encerraremos a palestra com ela. Ao final, vocês, por favor, dirijam-se aqui à mesa para receberem a lembrança do Dia das Mães. Então nós vamos iniciar. rogando a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, esse Espírito sublime e responsável por me ensinar o amor, amparar tantas mães, tantas pessoas aqui na Terra, para que nos abençoe, abençoe as nossas mãezinhas, abençoe as nossas famílias na noite de hoje. No livro Voltei, do Espírito Irmão Jacó, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, nós temos o relato de alguém que retorna ao mundo espiritual e que vem à Terra para nos contar o que encontrou do outro lado. Muitos defendem que o Irmão Jacó trata-se de Frederico Feinle, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, e que mesmo sendo um trabalhador devotado, missionário do Cristo aqui na Terra, sendo amparado por Bezerra de Menezes e por Vita em Cunçantário, entidades nobres que o recebem no mundo espiritual, ele nos narra em detalhes tudo o que se passava. revela, inclusive, que não tinha a iluminação espiritual que imaginava possuída. Ele demonstrou, inclusive, em uma das passagens, quando ele está ao lado do Vita em Cunçantário, passa de antebêbis subindo às peras celestias para regiões onde o próprio Irmão Jacó não tinha autorização para acessar, passa diante deles uma senhora, cercada por muitas criancinhas, indo para os barcos celestes. E fica aquela interrogação, quem seria aquele espírito que houvera suplantado, mesmo um presidente de Federação Espírita Brasileira, trabalhador relotado do Consolador Prometido? No livro não há resposta. Mas o nosso orientador espiritual me disse que, através da inspiração nazareno, tratava-se de uma mãe dedicada. As mães, portanto, exercitam o amor em toda a sua primitude. Em O Livro dos Espíritos, as entidades hermandas afirmam mesmo que o amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus aqui na Terra. Então, hoje, nós iremos estudar sobre essa tarefa, sobre essa missão, sobre esse grande objetivo, que é ser mãe, analisar um pouquinho as questões relativas ao aborto, para que tenhamos, então, uma breve noção da responsabilidade, da oportunidade magnífica que nos é oferecida às mães, às mulheres, às esposas. Na questão do aborto, como está no cotidiano a discussão sobre o tema, quando o próprio governo, através de seus representantes, decide tratar esse tema como assunto de saúde pública, e quando a nação brasileira diverge, se deve ou não fazer um plebiscito sobre o assunto, quando temos a nossa irmã portugal e o nosso irmão mestre tendo, infelizmente, aprovado a legalização do aborto, nós, os espíritas, temos o dever de estudar esse assunto e temos o pronunciado. Na tarde de hoje, ocorreu uma marcha realizada pela Igreja Católica, pelo movimento evangélico e por outras entidades religiosas, para levar o presidente da República ao manifesto em defesa da vida. O Papa, o Papa Pedro XVI, hoje revela no Correio Brasilense que tratará desse assunto com muita gravidade, que aproveitará sua visita à Terra Verde e Amarela para falar sobre o aborto, temendo a legalização dessa prática no Brasil. em O Livro dos Espíritos, Kardec interroga-se a crime na intercocição da gestação, ao que as entidades respondem que sempre há crime quando se interrompe a gestação, porque assim estamos impedindo de um espírito de passar pela prova que necessita. E na gestão 359 do Livro dos Espíritos, eles não revelam a única oportunidade, a única justificativa quando se poderia se aceitar o aborto. Naquele caso, em que a gravidez oferece riscos à própria mãe. Então é preferido sacrificar-se o ser que ainda está em formação a sacrificar a mãe que poderá gestar novamente e ter aquele filho em outra oportunidade. É a única justificativa apresentada em todos os espíritos para o aborto provocado. Estudamos também o aborto espontâneo, uma causa natural, motivos biológicos, espirituais e de tantos outros matizes que vão explicar a ocorrência do aborto espontâneo. E nós temos que verificar que muitas pessoas inadvertidamente têm defendido o aborto. Eu mesmo, antes de me tornar espírita, fui ateu durante 12 anos e defendia a prática do aborto. O que acreditava nas estatísticas que nos eram apresentadas que afirmam que milhares de mulheres desencarnam por conta de abortos clandestinos, já que a prática do aborto é ilegal no Brasil. O movimento feminista, apesar de ter trazido grandes conquistas das mulheres nos postos de trabalho, o reconhecimento de igual para igual perante os homens, de conquistas inovidáveis, inestimáveis para a humanidade, pegou, talvez, por ter levado esse movimento às últimas consequências, acreditar que a mulher é dona do seu corpo e que, por isso, ela tem o direito de sugerir se deve ou não manter a gravidez. Os que defendem isso esquecem que, em verdade, aquele corpo que está em seu ventre não lhe pertence. É de um outro espírito que lhe foi confiado por Deus para restar, para trazer à vida aquele espírito necessitado da reencarnação. Então, as feministas, em sua grande maioria, porque nem toda feminista é abortista, elas têm essa prática de levar, talvez, às últimas consequências os supostos direitos da mulher. Mas ninguém tem o direito de atentar contra a vida quanto mais de um ser pequenino e defeso que trazemos em nosso ventre. Então, o aborto, na verdade, não ocorre em tantos desencárguens de mulheres por conta de abortos clandestinos. Ocorre, sim, há estatísticas um companheiro nosso trabalha no Ministério da Saúde e nos providenciou uma pesquisa com estatísticas a respeito de quantos são os óbitos registrados pelos SUS em relação aos abortos provocados com consequências de óbitos das mulheres. E esse número é muito pequeno. Aliás, eu gostaria de perguntar aqui aos senhores a título de estatística quem aqui conhece alguém ou teve notícia de algum parente de algum amigo de alguém que tenha desencarnado por conta de um aborto provocado. Alguém aqui, por favor? Antigo de estatística? Lebrado por toda parte que morrem milhares de pessoas assim. Eu não conheço ninguém que tenha desencarnado por conta de um aborto clandestino. É claro que essa prática deve ser combatida mas não legalizando-se o crime o assassinato de crianças mas sim através da educação do povo da prevenção da gravidez inoportuna dos métodos contraceptivos do esclarecimento das famílias porque o nosso orientador espiritual certa vez nos afirmou. Nazareno nós somos todos abortistas como assim? Toda vez que nós discriminamos as jovens que se tornam mães solteiras toda vez que nós deixamos de amparar essas crianças essas meninas de 12, 13, 14 anos de idade toda vez que nós dançamos a maledicência toda vez que nós ordenamos essas jovens nós estamos incentivando a prática do aborto porque se elas tivessem o amparo de uma família se tivessem a retaguarda de pais que amam incondicionalmente seus filhos que as recebessem independente do que se passasse com elas elas muitas vezes não cometeram esse crime são compelidas por pais que ameaçam colocá-las para fora de casa elas muitas vezes com a idade muito tenra porque nós como espíritas devemos não combater somente o fato mas buscar quais as suas causas e o aborto é mais feito quais as causas do aborto o primeiro nós poderíamos alencar uma família disfuncional nas palavras de Alberto Almeida palestrante espírita do Pará que esteve ano passado aqui em Brasília ministrando o seminário a família por dentro dos grandes seminários que nós assistimos sobre esse período se a família está do lado da jovem ela tem muito mais condições de manter a gravidez nós vemos através também o aborto por trás dele causas como o preconceito como a malicência como aquela menina que vai ser transformada na ovelha negra da família pelo seu único pecado de um dia ter se apaixonado de ter se entregue àquele rapaz a quem ama desesperadamente as paixões da adolescência motivadas pelos reflúvios dos hormônios são muitas vezes arrebatadoras e as jovens não tem como controlar-se muitas vezes e nós vamos ver então essa análise da questão das causas do aborto culminando na questão do materialismo da sensualidade Allan Kardec é o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o maior inimigo da doutrina espírita é o materialismo que o Espiritismo não veio combater as religiões mas fortalecê-las e que o seu principal inimigo é sim o materialismo o ateísmo e vai ser o materialismo a principal causa do aborto muitas vezes tentando manter o corpo por mais alguns anos com uma relativa beleza mulheres abortam seus filhos por vaidade de manter a forma fina vamos ver muitas vezes os pais não aceitando a gravidez da filha porque sabem que eles terão que arcar com a filhona com as despesas daquele netinho que terá que ver com a sua família por uma questão de egoísmo de ganância vamos ver vamos ver a sensualidade que nós mesmo permitimos e assinamos embaixo quando permitimos que as novelas que os comerciais que as propagandas mesmo as revistas de notícias sejam vinculadas reduzindo-se a mulher tão somente a um corpo tão somente ao seu corpo material e francisco cani chave tem a oportunidade de um dia revelar que foi levado em desdobramento durante o sono físico veio ao seu metodo com o espírito humano para visitar uma cidade que ele causou muita estranheza uma cidade que ao chegar Chico ficou muito assustado porque todas as casas todas as residências tinham formas de órgãos genitais masculinos e femininos toda a cidade girava em torno do sexo e em 30 minutos inicia-se uma parada como sendo um carnaval e os carnais alegóricos estavam todos adornados como sendo objetos sexuais representações dos órgãos masculinos e femininos e Emmanuel diz Chico foi da boa ordem pelos espíritos superiores que todos os habitantes dessa cidade chamada A Cruzada terão que reencarnar alguns anos depois assistindo ao noticiário na televisão Francisco Canto Xavier percebe um dos roqueiros um líder de um grupo de rock cheio de maquiagem grotescas de adereços inoportunos na sensualidade exacerbada e quando ele vê aquele rapaz ele reconhece e Emmanuel diz Chico são eles que estão portando que estão reencarnando na terra promovendo então que temos visto nos últimos anos um assodamento completo da sensualidade exacerbada da libertinagem em todos os campos do conhecimento da mídia das novelas dos filmes infelizmente e essa sensualidade é levada para as nossas jovens que não tem um antepardo da cultura da educação do lar porque as mães preocupadas em conquistarem dependência financeira justa e necessária os pais do mesmo modo dedicam-se tanto ao trabalho que se tornam pais e mães de fins de semana e às vezes com um sentimento de culpa porque não podem dedicar-se mais aos filhos enche-os de mimos de presentes de celulares de bicicletas de carros porque tem sentimento de culpa já que eles mesmo não podem doar seus filhos e provocamos nas nossas crianças uma total desinformação e permitimos que os namores de hoje sejam quase todos infelizmente relacionados com a intimidade sexual de crianças de 10 12 14 anos de idade e o que nós espíritas estamos fazendo talvez ainda muito pouco vamos ver também a questão do orgulho por trás do efeito do aborto quantos de nós ainda hoje vemos em famílias os pais ou mães mesmo não ajeitando a filha solteira engravidar dizendo que aquela menina foi desonrada como se a honra de uma mulher estivesse em um homem branco do seu imen a honra de uma mulher meus amigos está no seu intelecto no seu coração nas suas atitudes jamais em uma parte específica do seu corpo e vemos as famílias em nome do orgulho desertando de suas crianças provocando o aborto infeliz então somos nós quem somos todos abortistas não são as crianças essas meninas que mal sabem o que fazem somos nós que incentivamos patrocinamos os namorados ou novos sem querer ter responsabilidade porque a vida moderna é a vida do hedonismo da irresponsabilidade pagam incentivam obrigam que a menina muitas vezes que a criança seja expulsa do vento de maté então é uma questão muito grave muitos estudiosos defendem que se o Brasil adotar legalização do aborto nós teremos um grande retrocesso e ligar a pátria que tem como programação ser o coração do mundo a pátria do evangelho que foi escolhida talvez por não ter carmas coletivos como temos na Europa que foi palco de muitas guerras das cruzadas das inquisições 600 anos de inquisição o Brasil que tem tão somente a escravidão que em verdade é da pátria de Portugal que aberta o Paraguai assumirá um carma coletivo de graves proporções então a questão do aborto é muito grave porque em nome talvez do comodismo a mulher acredita libertando-se daquela criança garantindo sua felicidade mas as consequências do aborto são terríveis porque normalmente ao expulsar do seu ventre a criança ela adquire em si graves problemas no seu psiquismo no seu corpo espiritual na sua genitália nos seus órgãos de reprodução e muitas delas se tornam estériis nesta encarnação mesmo adquirem doenças graves carcinomas câncer de útero e muitas outras mazelas hemorragias que podem ser fatais tirando a sua vida constituindo sim nos diz o nosso orientador espiritual é um tipo de suicídio indireto não deseja necessariamente tirar a sua própria vida mas assim como o cigarro como o álcool em excesso como as drogas como a gula como todas essas práticas constituem sim um atentado contra a sua vida buscar o aborto também é atentar contra a sua própria vida então a mulher tem que ser esclarecida nós temos o dever de falar sobre as consequências espirituais e orgânicas do aborto mostrando que é muito melhor gestar a criança Nazareno mas muitas não temos condições de criar as crianças será que não temos? nossas vozes e misavós tinham não somente um ou dois filhos mas 15 18 25 28 filhos sem nenhum recurso sem medicina sem cirurgia sem hospitais sendo atendidos por parteiras pessoas simples nós temos toda a tecnologia toda a ciência todo o entreparo planos de saúde e não podemos criar nossos filhos será que é verdade? deveríamos buscar no evangelho as respostas e lá está escrito que Deus não coloca sobre nossos ombros válidos que nós não podemos suportar se bem a criança necessariamente Deus proverá a sua subsistência o seu auxílio e por trás de uma prova rude está lá no evangelho segundo o espiritismo que toda prova rude é o prenúncio de um fim de um sofrimento e a anunciação de uma felicidade próxima então se enfrentamos aquela prova com garantia de recebermos em nossos lares em nossos corações aquela criança seremos infinitamente abençoados porque uma criança é sempre um motivo de alegria as crianças são a alegria do Cristo deixai ver a mim as criancinhas e não as interessais eu vos digo em verdade se vós não vos assemelhades a esses pequeninos não entrareis no reino dos céus elas vêm nos convocar para buscar na eternidade a das maiores das missões que o ser humano pode ter na Terra a Lãe Kardec que arroga se a missão das mulheres é a mesma dos homens que tem a mesma importância e os espíritos dizem que não que a missão das mulheres é mais importante porque elas educam os homens são elas que promovem o amor o resgate de muitos de nós na Terra o amor das mães é o amor mais parecido com o amor de Deus na Terra vocês sabem porque vocês estão aqui no planeta? quem pode me ajudar? o que nós estamos fazendo aqui na Terra? quem pode me ajudar? pessoal quem estiver doendo levanta a mão que é para eu saber está certo? o que nós estamos fazendo? vocês não sabem o que estamos fazendo aqui na Terra não? pode participar um pouco nós estamos para aprender o que mais? evoluir o que mais? prova ou expiação passar por provas expiações o que mais? bora pessoal ninguém vai dizer quem está aqui para pagar a déficit do passado não? esse filho ainda adora esse negócio de pagar a déficit do passado resgato resgato aprender ninguém deu a resposta que eu queria então amar 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 eu frequentava um grupo espírita em Fortaleza muito grande eu era espírita de gabinete só fazia ler não frequentava uma casquita não dava um prego na barra de sabão jamais me oferecia trabalho voluntário e depois de alguns anos já não suportando mais aquela cobrança eu fui buscar ajuda e fui fazer o estudo do evangelho em grupo lá em Fortaleza chamado de tratamento espiritual aqui na federação do estudo federal nós implantamos as quintas-feiras todos estão convidados a partir das 20 horas o estudo do evangelho em grupo aqui a gente chamou de AME apoio à melhoria espiritual aberto a todo mundo uma verdadeira desobsessão o estudo do evangelho da reforma íntima com o apoio da sessão mediúnica em texto de obsessão em outra sala nos auxilia amparando os espíritos que podem estar me precisando de ajuda todas as quintas-feiras aqui estão convidados a participarem nós somos um dos coordenadores do grupo e eu cheguei lá no grupo do TE e o monitor me perguntou Nazareno você sabe por que você está aqui na terra? e eu como eu tinha lido enchi o peito vaidoso e falei nós estamos aqui para nos aperfeiçoar estamos aqui para evoluir estamos aqui resgatando débitos do passado estamos aqui sofrendo porque aqui é um mundo de provas e expiações mas que futuramente passará para o mundo de regeneração onde não haverá sofrimento alguns aqui estamos em missão e tal e falei achando que estava abafando o monitor olhou para mim e disse meu filho não é nada disso mas como? se eu li isso nos livros de Alme Kardec tudo o que você falou está certo Kardec está com a razão mas tudo isso que você disse isso é necessário porque nós não cumprimos o objetivo principal da nossa existência e qual o objetivo principal da nossa existência? quem foi a maior autoridade a pisar no sombra da terra? Jesus de Nazaré eu respondi e qual for o mandamento que nos deixou que contém toda a lei dos profetas ou seja todas as profecias todos os mandamentos se reúne a esse único mandamento amar a Deus de toda tua alma de todo teu espírito de todo teu entendimento e amar o próximo como a si mesmo ele nos convidou para aprender a nos amar é para isso que nós estamos aqui nós só estamos sofrendo porque não aprendemos a amar ainda nós só estamos retratando o débito do passado porque no passado nós não amamos como deveríamos ter amado e só amando vamos evoluir porque somos espíritos evoluídos intelectualmente dizem os autores espirituais mais atrofiados moralmente com coração ainda em penúria estamos aqui exercitando o amor que é o antídoto contra o egoísmo o egoísta pensa eu? o que? ter um filho agora? não vai prejudicar minha carreira? vai prejudicar meu relacionamento? não vou talvez casar? e será que naquele momento venceremos essa prova? teremos o desprendimento de ser mães de acolher aquele filho e minha prima com quem moro aqui em Brasília ela, seu esposo e meu sobrinho sabe? ela me disse certa vez lembro a gente só aprende o que é amar depois que a gente é mãe só se sabe o que é o amor do que é mãe porque é o amor incondicional o amor mais puro que existe na fé então meus amigos nós estamos aqui para amar aprendemos a amar recebemos a oportunidade de sermos mães de exercitarmos o amor em toda a sua plenitude não é uma prova mas sim uma oportunidade de grande aprendizado ajudaremos aqueles espíritos que necessitam sim vir à terra para ser resgatados muitas vezes de regiões infelizes do mundo espiritual é difícil resgatar que a humanidade humana está formada por volta todos 7 ou 8 anos de idade confirmando que há 150 anos anos atrás a doutrina espírita já era 15 anos então naqueles primeiros 7 anos aqueles espíritos serão conduzidos para se tornarem homens de bem Nazarene Nazarene por que é tão importante ajudar essas pessoas que muitas vezes nos foram caras são irmãos de outra existência noivos que prejudicamos pessoas que fizemos sofrer pessoas muito caras pais mães irmãos tios avós que temos a oportunidade de receber em nosso desejo para trazer a vida para uma nova existência de alegria esquecimento do passado uma vida nova de novas oportunidades e alegrias a reencarnação é muito importante o Espírito André Luiz nos diz que a encarnação em corpo físico é semelhante a um carvão um filtro uma esponja que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo e que por isso não vai nos ajudar muito então nós temos que ter a consciência da importância da maternidade é uma sublimação sim vamos ajudar Jesus porque ele nos diz que é o bom pastor que o bom pastor dá vida para as suas ovelhas que conhece as suas ovelhas uma a uma e que o bom pastor tem mais alegrias quando encontra aquela ovelha que desgarrou-se do rebanho abandona as outras 99 ovelhas que se encontram no abrisco sai pelos campos atrás daquela que está transeada e quando a encontra caixa nos ombros jubiloso está mais feliz para aquela ovelha que retornou à casa do pai do que por aquelas outras 99 que deixaram no abrisco Jesus fica extremamente feliz quando resgatando espíritos ainda menos felizes que vão aprender através de um mar de uma família suprema educandário da nossa existência estamos aqui meus amigos não há passeio nós não viemos da terra tão somente para gozar os bens terrenos muito lisérrimos e muito efêmeros estamos aqui para sermos consertados dizemos desejos de beleza alguns meses atrás eu estive falando em uma instituição que abriga pacientes soropositivos pacientes com HIV nessa noite eles estavam especialmente abatidos e nós dissemos para eles meus amigos não fiquem tristes vocês não são os únicos doentes não aqui na terra estamos todos doentes se não estamos enfermos no corpo estamos doentes do espírito se temos as doenças temos também as chagas morais temos os cegos do orgulho temos os empatados do coração endurecido pelo egoísmo temos os paralíticos que não conseguem levar um passo na direção do seu semelhante temos os surdos que não escutam uma pena do mundo que sofre da humanidade então se a grande chaga do mundo é o egoísmo é o orgulho também nos dias da la carteira e se a nossa missão aqui na terra é o amor a missão das mães que a missão de sacrifício de renúncia de amor e condicional vai ser o melhor aprendizado a missão mais sublime que um ser humano pode ter aqui na terra com exceção desses grandes missionários do Cristo que vem dedicar-se à humanidade inteira porque maior é o mal e não há do que este do que aquele que dá a vida pelos seus irmãos nos dizia Jesus e as mães verdadeiramente renunciam a sua própria vida para cuidar dos filhos o seu maior tesouro a sua maior alegria o significado de suas existências as mães aqui devem concordar comigo quando são questionadas elas dizem que a maior alegria delas o maior tesouro são seus filhos e é verdade e muitas vezes a maternidade vem para nos salvar aquela jovem que talvez se não fosse a gravidez fosse sucumbir nas provas por exemplo do alcoolismo da prostituição nas provas talvez do suicídio da depressão temerária tantos outros problemas que podem nos acometer quando se torna mãe transforma-se em uma heroína ganhar uma fortaleza que somente os anjos possuem renunciam a tudo e lutam pelos seus filhos torna-se a razão de suas vidas eu conheço uma pessoa um dirigente espírita muito conceituado que tinha uma filha com a qual tinha muitas dificuldades de relacionamento ela insistia em revelar-se usava adereços incompreensíveis e inadmissíveis para seu pai maquiagens também muito fortes constantemente enamorava-se de pessoas que ele não aprovava e não consentia e havia uma grande distância entre a filha e o pai e um dia para gravar a situação ela chega em casa grávida de um rapaz que não assumiu a gravidez o pai me confessou que teve muita dificuldade mas além meu dirigente espírita teve no meu lar minha filha espírita grávida foi muito difícil mas com a minha surpresa o netinho se tornou a alegria da casa a felicidade do vovô é super apegada a mim não me larga um instante sequer parece que é meu filho são muitas vezes nossos filhos que vêm através de nossas filhas e talvez não tenhamos recebido em outra oportunidade então as vezes a maternidade vem resgatar proteger auxiliar a nós mesmos aquele casal ainda jovem que talvez não tenha a plena convicção de que pode sustentar a nossa família mas Deus provei para todos nós porque nada é por acaso o acaso não existe os próprios cientistas defendem que justificar a vida pelo acaso é comparável a lançarmos uma bomba em uma tipografia uma grafia e depois da explosão aquelas letras reuniram-se tomando uma vasta biblioteca com vários volumes organizados e sequenciados a vida não se justifica pelo acaso até os cabelos de vossas cabeças estão cortados então nada é por acaso e toda prova rude é o prenúncio de um fim de um sofrimento então vamos abraçar essa bandeira de trazer conosco a maternidade essa missão que é sublime aos olhos do Senhor que é sublime também aos nossos olhos vamos defender a doutrina espírita propagá-la impedir que muitas pessoas desavisadamente cometam este crime sem que tenham a menor noção do que estão fazendo e que possam experimentar a maior alegria que uma mulher pode ter na terra que é quando ela realiza-se como mãe porque o seu corpo foi forjado para isso os hormônios vão se falar com o instinto da maternidade e aquela mulher frágil simples transforma-se numa leoa a defender seus filhos é a grande transformação da mulher é a maior alegria dizem todas as mães com quem eu já conheci a convencer então nós temos que defender a família divulgar a doutrina espírita e lembrar então da importância dessa prova porque toda prova é também oportunidade o nosso orientador diz na arena vocês se queixam porque estão no mundo de provas mas se esquecem que há espíritos do lado de cá suplicando por uma oportunidade de serem experimentados e muitas vezes não podem não lhes é permitido porque muitas vezes não tem quem os receba e não pega porque o momento é muito grave nós não temos como precisar aliás essa informação não foi ainda submetida ao controle da nossa vida dos espíritos mas por ser proveniente de um extraordinário médium o mais confiável que a humanidade tem notícia francisco o canto do xavier ele afegou que por volta do ano de 2057 completados 200 anos da chegada do consulador prometido por jesus nós já estaríamos vivendo os primórdios o início de uma era de regeneração que só iriam reencarnar a partir de então espíritos bons e que os espíritos maus estariam sendo separados para emigrar para um outro planeta onde haverá choro e randir de dentes na fala do cristo a visão do apocalipse na doutrina espírita a geração nova que nos fala o capítulo 18 do livro a gêmeos de abacabé sinal do final dos tempos então nós temos que ter consciência de que o reino de deus está próximo que esse mundo de regeneração se aproxima com muita velocidade e que o chico já se liberou nos diz Raul Teixeira que espíritos que desencarnaram na segunda guerra mundial de 1939 a 1945 muitos deles já não obtiveram mais a autorização de reencarnar em nosso planeta que já está começando a segregação de que nos fala o Cristo de Deus então devemos sim acolher todos esses irmãos que pudermos aqui na terra porque para o mundo transformar-se em um planeta de regeneração é necessário limpar-se os umbrais da terra e muitos espíritos estão sendo convocados através da reencarnação temos visto entidades muito infelizes espíritos trevosos visitando nosso planeta cometendo atrocidades crimes e guerras estupros homicídios é de um deles de toda sorte espíritos que sabem e Maria sendo visitada pelo anjo recebe a seguinte mensagem narrada pelo evangelista Lucas alegre-te Maria ó cheia de graça pois o Senhor é convosco bendita estua entre as mulheres não temas Maria porque conquistaste a benevolência do Senhor conceberás e dará a luz ao Filho e tu o chamarás Jesus ele será grande e será chamado o Filho do Altíssimo ao que ela de joelhos diz eis a serva do Senhor seja feito conforme a sua vontade e submersa ao vizinho de trazer o grande Consolador o sol da primeira grandeza que é Jesus e gostaríamos então de encerrar a nossa participação hoje com a poesia chamada Ave Maria trazida pelo Espírito Amaral Amaral através da psicografia de Chico Xavier Ave Maria Senhor o amor que ampara e redim ai do mundo se não fora a vossa missão sublime cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida e seus dos supremos o Senhor sempre é convosco mensageiro da ternura providência dos que choram nas sombras da desventura bendita sois vós rainha estrela da humanidade posalística da fé lírio puro da humildade entre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas bendito o fruto imortal da vossa missão de luz veja a parte da manjedoura as dores além da cruz assim seja para sempre ó bendita soberana repouso dos que padecem nas dores da luta humana ave maria senhora do amor que ampara e redim ai do mundo se não for a vossa missão sobre ele então nessa noite em que homenageamos as mães queremos homenagear aquela que a mãe das mães a mãe de Jesus Maria Santíssima e que ela possa nos inspirar possa nos amparar nessa prova nesse testemunho de amor de renúncia que é a sublime missão da maternidade que ela empolva toda a humanidade desvalida que ela proteja todos os órgãos aqueles irmãos que passaram pela prova do aborto que amare todas as crianças que se tornam mãos e que possam conceber um dia reparando o equívoco de outrora porque o amor é o sublime amor que cobra a multidão de pecados porque muito amor dos seus pecados foram perdoados dizia-nos o Cristo de Deus que ele damos a benção a nossas famílias hoje e por todo o sempre muito obrigado nós agradecemos o nosso irmão que todos nós possamos levar esse alimento aos nossos rares dividindo esse alimento espiritual com os nossos entes queridos muito a propósito as nossas queridas mãezinhas vamos agora fazer antes disso vamos lembrar ainda os irmãos que as sextas-feiras nós temos também um estudo sistematizado da doutrina espírita aqueles que desejarem vir e estudar conosco estarão sempre sendo convidados nós temos três grupos aqueles iniciantes aqueles que já têm um pouco de conhecimento e aqueles que querem um estudo um pouco mais apropriado mais avançado pela nossa doutrina e como o nosso irmão Azarino nos falou as quintas-feiras também eu estudo o evangelho em grupos aos sábados nós temos a evangelização das crianças e dos homens e aqui no mesmo momento os pais ficam aqui no salão e tem um estudo também para assuntos que diz respeito às famílias vamos então fazer a nossa prece encerrando essa primeira parte a gente a gente veio falar também para vocês nós trouxemos está ali ao lado da livraria tem vários CDs e DVDs de palestras são palestras da nossa autoria temos 20 títulos diferentes toda a renda repetida para a federação espírita de federal na noite de hoje então quem quiser ajudar que estão ali fora nós estaremos vendendo um preço promocional que é dia das mães o CD apenas 5 reais e o DVD apenas 10 reais inclusive a palestra de hoje sobre missão da maternidade com 4 horas de duração no DVD incluindo a palestra sobre auto perdão felicidade sem culpa para ajudar a muitos de nós que cometemos ou que patrocinamos um dia com esta ou em outras existências essa prática então nós temos 5 palestras sobre depressão é um seminário completo você pode adquirir separadamente temos inclusive uma boa notícia hoje como é dia das mães além da mensagem da Maria de Amaral além das rosas que vocês verão quem não vê o prevenido e quiser levar o CD ou o DVD também vai poder ajudar nós estaremos ali com a folha de papel anotando o nome e o telefone e a pessoa pode pagar quando puder estaremos excepcionalmente aceitando ticket de refeição barro de transporte bônus hora estaremos aceitando pode pagar com cheque redatado parcelado paga depois na livraria de duas vezes três vezes toda a renda revertida para a federação pagando nesta encarnação tá tudo bem tá bem se desencarnar não precisa pagar tá bom o nosso presente para o dia das mães tem palestra sobre reencarnação sobre casamento alcoolismo rezerra de menezes chico xavier jesus a luz do mundo palestra sobre é é o perdão felicidade sem culpa jesus como psicólogo palestra sobre conhecendo a doutrina espírita análise das críticas religiosas que fazem conta a doutrina espírita uma palestra bem interessante tem também o cd de mp3 por apenas 25 reais contendo 10 palestras no formato de mp3 com o maior computador daqueles aparelhinhos que a gente compra na ferreira dos importados né e quem quiser fazer cópia pode fazer vamos fazer a pirataria do bem mas para cada cópia que a gente fizer vamos pedir que a gente faça quem puder é claro uma pequena doação aqui para a federação porque toda a renda todo o objetivo desse trabalho é para ajudar as casas espíritas dizer também que quem não puder adquirir vai ter na biblioteca um exemplar para empréstimo gratuito de cada cd de cada dvd que nós anunciamos tá certo? quem quiser uma levinha lá fora está convidado e nós pedimos autorização para encerrar a prece com uma mensagem que queremos então que vocês acompanhassem essa mensagem muito bonita de Anonata Buquete lá de Fortaleza em homenagem às mulheres vai ser a nossa prece a letra segundo a qual a mulher foi feita de uma costela do homem é fruto da cultura machista oriental o homem que nasce da mulher depende dela do seu amor da sua dedicação do seu caráter fala-se mais da mãe de Jesus do que do pai é ela Maria que se mantém firme ao pé da cruz testemunhando a coragem do abôo a terra e junto dela uma outra mulher com a da lenda pecadora da provas da sua grandestão e da minha realidade ao Capone que um dia a retirou do luto moral para o jantar a agressão ao seu mestre lá estavam as mulheres compartilhando o seu calvário é Verônica que me limpa o suor e o sangue da coroa de espinhos é Joana de Cusa que é amarrada ao poste da flagelação e da morte em seu nome Marta e Maria lhe dão provas de dedicação e esmero nas visitas à Letânia é a Santa Letânia quem serve com a água pura do poço de Jacó em Cicara é Maria de Nazaré sua mãe que lhe pede que transforme água em vinho nas bolsas de Caná da Galiléia para servir a alegria dos convidados é a pecadora que limita os pés enfrentando a prova e dos paiseus na casa de Simão não foi a nenhuma mulher que o beijou na face para entregá-lo aos soldados romanos nem foi a mulher que o negou na frente do palácio de Caifás não foram as mulheres que cuspiram poxa nem me casgaram as vestes pelo contrário a própria mulher de Pilatos pediu ao marido do tribunal para que não condenasse vejam que não foi a mulher que jogou uma bomba sobre Hiroshima e outra Nagasaki mas foram mulheres com uma detreza de Calcutá e mandou Lucina Maria e Eunice Líder no Brasil inteiro que lutaram em defesa dos pobres e dos leprosos é uma grande mulher Silvia Arnes que comanda o maior batalhão de voluntários no Brasil em defesa da vida elas são macias mas conhecidas pela coragem do coração quando não são elas os gêmeos do bem são as suas inspiradoras cego desde os 17 anos um naturalista de genera dizia que via pelos olhos da mulher e outro gênero Tom que vire deixou esse depoimento sobre a mulher seria impossível acabar minha tarefa se não tivesse sempre junto de mim a serenidade da alma de Maria bem aventuradas as mulheres seria o Cristo se tivesse de saudades no dia que lhe é dedicado e amém então nós vamos passar a segunda parte da nossa tarefa e pedir aos irmãos para aguardarem e serem chamados para os passos.